Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos fazer um videozinho sobre as ações dos Estados Unidos Hoje dia 28 do 7, finalzinho de domingo São 8, 20 horas e 6 minutos Então eu dividi a tela em gráfico semanal Que vai ser a análise, tá? Em cima desse gráfico E o diário também pra gente ver alguma configuração interessante Mas vamos focar mais no semanal, ok? Então vamos começar com a NVIDIA A NVIDIA tá numa tendência de alta no semanal Topos e fundos ascendentes Muito bonita Ela faz a expansão, contração, expansão, contração Teve uma pequena falha Aqui um stop, ó Setup 9.3 foi estopado Tá vendo que era o stop, foi estopado E vem corrigindo Mas por enquanto em cima da MM21 Ok? Aqui no diário ela perdeu um importante suporte Um pivô de baixa já Então aqui já tá com reversão de tendência no diário, tá? Já trabalha em tendência de baixa Claro que tem uma LTA de longo prazo Tem que ficar de olho Deixa eu ver se já perdeu Ainda tá em cima da LTA, tá vendo? Dá pra segurar ainda, ok? Mas já tá mais fraca Nesse prazo Apple Apple, correção linda, linda Perfeita, ó Na 9, setup 9.2 de compra Marca essa máxima Se de entrada semana que vem Os top você vai colocar Abaixo dessa mínima, ok? Aqui foi um 9.3 Tá? É o mesmo setup, ó Aqui deu uma rentabilidade de Aproximadamente 9% 9 a 10%, ok? O volume deu uma caída ultimamente, hein? O volume lá das bolsas Tá? Caiu bastante, tá vendo? Aqui a Apple já Deu um stop no ponto contínuo O CWPC foi ativado aqui Na segunda-feira O stop tava aqui nesse nível E foi estopado Na quarta-feira, ok? Isso é um fato negativo Deixa eu traçar uma LTA Só pra ver aqui como é que tá Já perdeu também Mas pode ser uma correção ABC, tá? A correção ABC É um pivô de baixa Dentro da tendência de alta Que depois ele volta a subir E faz isso, ó E continua a tendência prévia de alta, ó Aqui seria o A O B E o C, tá? É a correção após o padrão De 5 ondas de Elliot, né? São o padrão de 8 ondas Elliot São as ondas de expansão 5 ondas 1, 2, 3, 4, 5 E depois vem a correção ABC E depois continua 1, 2, 3, 4, 5 E assim sucessivamente Tá? E dentro daqui Dessa pernada Também eu vou ter, ó 1, 2, 3, 4, 5 E aqui ABC 1, 2, 3, 4, 5 ABC Da correção ABC Pode ser, tá? Então tá muito bem calçado ainda Dá pra corrigir mais? Dá pra vir até o suporte Principal é aqui 1,98 Que seria esse topo Com esse topo É... A MD, né? É... Ficou bem feia, tá? Tanto no semanal Que é esse gráfico aqui Quanto no diário Dia de fortíssima queda Quinta e sexta-feira Deixa eu ver se aqui tá certo Só rapidinho Semanal A D, tá? Diário, tá certo Agora, ó Então tá aqui, ó 9,1 de venda Tá? Ativou Barra elefante de ignição É um pivô de baixa Então fez um pivô No semanal Inicialmente Vamos colocar LTA Só pra gente ter uma noção aqui Ó, tá em cima da LTA Obrigatoriamente vai ter que segurar Também pode ser uma correção ABC, ok? E aqui no diário Uma bandeira de baixa Magnífica bandeira, ó Perna de baixa Né? Pequeno e compacto De flutuação E outra pernada Com força E aqui coincidiu Setup 9,3 de venda Também em cima da 200 É, esse ativo aqui A Army Holdings Também tá bonito Ele segurou na 21 Por enquanto Semanal Uma correção Zona de suporte Aqui esse topinho, ó E no diário Ativou um ombro Cabeça a ombro O diário tá mais feinho Tá? O ombro esquerdo A cabeça Ombro direito E aqui Foi a perda de linha de pescoço Mas tá muito bem calçado ainda, tá? No semanal O semanal A gente só Precisa se preocupar Se perder essa 21 aqui Todos os ativos A gente só começa a se preocupar No prazo que você tá operando Se perder a 21 A 9 é normal Na correção mais forte Ser perdida Aqui, ó Aqui a 9 foi perdida Bateu na 21 Subiu, tá? Com PC de compra Né, ó Uma bela alta Aí 85% de lucro Tá? Quando perde a 21 Que é o problema Como aqui perdeu, ó Intel A Intel tá bem feia, né? Olha o PC de venda A gente alertou esse PC Semana passada, ó Ativou O stop é onde? Palex? Lá em cima, ó Tá? Stop grande Bom demais Que dificilmente é estopado E virou a 9 pra baixo 9,1 de venda Tinha um gap aqui De rompimento Ela tinha dois gaps Tá vendo? Tinha um aqui E tinha esse aqui também, ó Tá vendo? O pequenininho, né? Tem um grandão, ó E o pequenininho Então ela rompeu Foi uma compra bonita aqui, ó Tanto é que foi em gap de fuga Bateu Fechou o gap Só que voltou Ainda fechou outro gap aqui, ó Outro gap aqui Foi fechado também Depois ela voltou tudo E fechou esse gap de fuga No diário Complicou ir pra Intel Já vinha feia, né? Essa aí é Micron Technology Essa aqui não chegou A ativar o trade De 9,3 Não teve superação de máxima No semanal Então não faz nada Ok? E aqui No diário Uma bela venda, né? Estilo power breakout Tá vendo? Aqui nesse dia Ainda semana retrasada Ok? Bela venda E agora tá esticado pra vender Tem que esperar um pullback Boing! Boing ainda segue lateralizada Mas tá chegando perto da resistência Que eu coloquei a setinha Aqui é interessante Se ela romper aqui No semanal Vai ter, claro A 200 Na meiuca Mas se passar Ela tem um belo espaço, tá? Sem grandes resistências Ela tem um belo vazio gráfico aqui Até 270 No diário ainda tá feio Dá pra ver? Nada fazia Nada fazia E a Dell? Dell feia, né? Pivô de baixa Acionado, ó 9,1 de venda Perdendo a 21 Volume crescente na queda E o diário Bem feio também Tá? Fez um setup 9,3 aqui Gap Várias configurações parecidas, né? Tipo a bandeirinha Tá vendo? Não chega a ser bandeira Esse que caiu devagar A bandeira exige Um movimento mais forte de queda Tá? Bandeira de baixo Mas lembra bastante Duas ou três Que a gente já viu aí A configuração Microsoft semanal tranquila Ainda segurando na 21 Igual aqui, ó Então PC de compra armado Setup PC Marca máxima desse quinto Superou é compra Ou melhor ainda é o quê? Uma reação Sem ativar essa semana Pro stop não ficar grande Tá vendo? Se reagir O que eu vou fazer com a entrada? Vai dar aqui Ela vem pra cá É o que eu quero Aí eu reduzo o stop Claro Se essa sombra Não for tão grande Né? Eu faço uma entrada Um pouquinho mais Num preço mais barato O volume crescente Não é muito bom Tá? Na queda E aqui, ó Outra configuração parecida Tá vendo? Ó Bandeira, ó Pancada Bandeira Borrada Olha que shooting star De livro Livro, livro, livro Setup 9,2 Esse aqui que é a referência Não é esse vermelho Tá? PC de venda 9,2 de venda Lindo trade Tá? Lindo trade aí de venda Agora esticou Agora esperar pullback Já tá até fazendo pullbackzinho Pra vir na 9 Quando chegar na 9 De novo A gente tenta outra venda Quem for mais conservador O que que vai acontecer? Como ele tá subindo Ele tá aqui, né? No semanal Ainda tá sob influência Da Da 21 Se ele subir mais um pouquinho Vier aqui Aí ele arma o 9,3 de venda Ele vai tá mais ou menos aqui em cima É meio arriscado essa venda É porque ainda tem a 21 segurando E o viés de alta ainda Tá? Do semanal Então Quem for mais conservador Espera realmente perder essa mínima Pra começar a operar na venda Ok? Quem for mais agressivo nos trades Já pode tentar Igual quem tentou aqui, ó Google Google caiu forte também Terceira semana consecutiva Volume monstro essa semana Monstro não Alto, né? E bateu na 21 Segurou PC de compra Só que stop tá muito grande Também a mesma coisa que eu falei Eu quero uma reação Quero um candlezinho de reação De preferência um candle pequeno Pra eu trazer o stop lá pra baixo, né? Eu trazer a entrada pra baixo O stop ficar menor Por enquanto o stop vai ser aqui Aqui, ó Outro trade, ó Tá vendo? A mesma coisa, ó Ó, porrada Correção Porrada Impressionante, né? PC de venda também 9,2 de venda Ó, o Facebook eu já não gostei do semanal Perdeu a 21 já Já tinha perdido semana passada Agora confirmou Ainda tá tendo uma certa briga As sombras inferiores Mas já ficou bem feio Teve um engolfo de baixa, né? Esse candle aqui foi um engolfo de baixa, ó Esse grande engolfou Esse grande engolfou Então a venda foi na perda da mínima dele Foi uma possibilidade de venda 11% de lucro Para quem entrou Quem entrou no semanal E se perder aqui é um topo duplo Esses dois topos estão mais ou menos nivelar Um pouquinho acima Mas não tem problema não, tá? E no diário Outro trade 9,3 de venda Na perda da mínima aqui E também um PC de venda Entrada na abertura De quarta-feira E novamente fazendo pullback 9,2 de venda Já armou a venda, ó 9,2 de venda No Facebook, tá? Oracle Opa, esse que eu tô de olho Já falei pra vocês, né? Será que não aparece a linha aqui, né? Não sei por quê Então muita atenção Esse é trade de livro Você perder aqui no diário No semanal não, tá? É pra diário isso Deixa eu fazer um lance aqui rapidinho, pessoal Coloquei essas duas janelas agora Eu ainda não sei mexer com duas janelas Aqui nesse programa Não tá replicando Tá vendo essa linha? Não tá aparecendo aqui Deixa eu ver se eu tenho que colocar Semanal e diário Texto Coordenadas Visibilidade Segundo minuto Já tá tudo marcado Já pode tá aparecendo, né? Mas beleza Tá aí, ó Se perder aí é venda, tá? Olha que interessante Olha o espaço que tem pra cair Aqui é a primeira zona de suporte A fronteira superior do gap A fronteira mais forte E depois aqui o fechamento do gap Aqui embaixo, tá? Então é um tradezinho pra ficar de olho, hein? No semanal tá um pouco complicado essa venda Porque tem 9, 21 e 21 Porque tem 9, 21 e 21 21 aritméticos, uma tipa poderada E aqui vai ser a zona de suporte mais forte realmente Que são os três topos 126 127, né? Mais ou menos Netflix Netflix correção normal por enquanto Cima da 21 PC de compra armado No diário No diário tá feio Nada a fazer Outro ativo interessante pra uma venda é Adobe Adobe no diário A setup 9,3 de venda Então marca essa mínima aqui No semanal não É um PC É um 9,3 de compra, tá? Então tem compra no semanal Pode ser uma bandeira de alta aqui também, hein? Ainda pode sair essa bandeira, ó Mastro, correção Outra porrada pra cima Já aqui tem muito espaço pra cair Ah, tem gap aqui Interessante, hein? Trabalhar essa venda E gap aqui embaixo IBM segue firme e forte No diário, no semanal Não vejo nada Tá perto de romper o topo anterior Não é topo histórico Topo histórico é aqui em cima, ó Falta ainda um pouco pro topo histórico E aqui no diário foi a compra que eu alertei, ó Entradinha aqui, tá? Na terça-feira Setup 9,3 Belo trade Stop aqui embaixo Abaixo da mínima do momento corretivo E o que pegou aí Lucro Com volume, né? Lucro aí de 7% aproximadamente, tá? Com alto volume, hein? Nubank também fazendo movimento de pullback no semanal Linda pode ativar uma cup rendal Não foi uma cup rendal muito bonita Porque não teve muito desenvolvimento da cup Ok? Mas foi um rompimento E agora tá fazendo um pullbackzinho Por enquanto tranquilo O diário que ficou meio feio, tá? O diário perdeu a 21 É... E tá com 9,2 de venda já Olha, a Tesla A Tesla teve um movimento de forte e alta Nas semanas anteriores E semana retrasada pra cá Começou uma correção mais forte Com volume forte Por enquanto tranquilo Repare que ela bateu no meu alvo Que era essa zona de resistência aqui De topos anteriores É LTB de longo prazo, ó Que eu tracei Então quem vinha no trade lá de baixo Tá? Teria que ter pelo menos aqui Colocado uma parte no bolso Agora, corrige E tem um 9,3 Aí que eu vou fazer o deslocamento do gatilho Aqui agora, ó Daqui vai vir pra cá Tá? Então você tá com 9,3 de compra E no diário não No diário ficou bem feio Um gap de fuga Tá? Ó Perdeu aqui Pivô de baixa Perdeu 21 Bem feio, bem feio E já deixou venda aqui 9,3, tá? Se perder essa mínima é venda Pode até ser uma bandeira de baixa Então no diário Dá pra cair bastante ainda Eu vejo o alvo Inicial aqui na casa dos 200 Inicial Um bom ponto de Também apoio Seria o embicamento 280 Aqui que tá bonitinho, ó Caso você faça essa venda aqui Vai ser um ponto de Realização parcial Toyota Toyota feia O setor automobilístico Sofreu muito essa semana, né? Dois semanas já de queda forte A Toyota tá perdendo Um fundo anterior Mais um pivô de baixa Segue o trade de venda Tá? E o diário bem feio também A Ferrari A Ferrari ainda tá tranquila Agora se perder aqui Eu vejo uma venda Magnífica Magnífica, magnífica, hein? No semanal Vai pra ficar de olho Tem belo espaço pra cair O diário é muito confuso Cheio de gap, tá vendo? Diário não É, diário Essa estelante também já vem Em forte queda Só trade lindo, né? O último eu alertei também Setup 9,2 Entradinha aqui, ó Stop aqui em cima Foi uma semana aí Magnífica Quem pegou esse trade aí No vídeo de final de semana passada Que eu alertei, ó Lucro de 13%, tá? O gráfico diário também fraco, né? Agora esticou Tá ali embaixo As médias ali em cima Nada fazia Enquanto umas caem Né? Outras sobem DH O que que é isso? DR Horton Olha 9,1 Lindo No semanal Semana passada Semana retrasada, né? Que hoje já é nova semana Tá? Ativou E foi embora Essa semana ficou mais paradinha Tá? Foi até bom Os papéis caindo muito E ela se manteve Deixa eu ver se rompeu o TH É, pelo gráfico Rompeu o TH O rompimento do TH não falha, né, cara? Impressionante Não falha Estados Unidos, então É raríssimo falar um TH É, não tem o que fazer agora Já deu o trade Né? General Motors Olha que semana feia pra ela Uma queda muito forte É Ainda dá pra segurar na 21 Tem que entrar uma reação A partir de segunda-feira já Tem a 200 aqui A 200 segurou aqui Segurou aqui Vamos ver se segura de novo Mas deixou o 9,1 de venda, tá? Você tá no 9,1 de venda Quem quiser apostar na queda É uma possibilidade Se bem que tem um detalhe aí Que eu não tô gostando muito Essa zona de Suporte bem aqui embaixo Ó Topo 1, topo 2, topo 3, topo 4 Eu acho assim Não tem muito alvo Inicialmente, tá? Mas é questão de arriscar Se quiser E o diário já foi Esperar um pullback Melhor agora é esperar um momento de pullback nessa 80, tá vendo? E depois fazer isso Ford Olha, meu Deus Olha, meu Deus Que desastre, cara Olha a chute em start que deixou a Ford Putz, TSS, pessoal Tática da soma superior Meu Deus, coisa linda Tinha espaço pra média de 9 Eu sempre falo do setup de TSS, né? Tem que ter espaço Olha, tinha 8% pra média de 9 Então dava pra fazer essa venda Chegava aqui e você recomprava, né? Tá? Então belíssimo Trade Recompraria onde? Olha que interessante Mais ou menos 12,50 12,60, né? Não, nos 13 Ó Só que não bateu 13 Ele dos 13,70 Ele já abriu 11,80 Então na verdade Se você fez essa venda aqui E você não teve chance de recomprar Porque ele não chegou a bater na 9 Ele passou direto Então ele já abriu lá 11,80, ó Você ganhou 16%, entendeu? Tá vendo o gap aqui, ó Teve um gap de quarta pra quinta Ele tinha parado em 13,60, tá vendo? 13,60 é mais alto Tá longe ainda Que claro, que quando esse quendo começa Essa média de 9 vai estar aqui em cima subindo, tá? Bem interessante, hein? Quem quiser vender tá liberado Foi uma barra elefante de ignição Claro, o stop agora vai ser lá em cima, tá? Acima da máxima desse quendo Mas é uma barra elefante, hein? Geralmente essas barras são bem poderosas Agora, está dentro de uma zona de forte suporte também, ó Fundo, 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 fundo Então Não é muito fácil essa entrada, não Daqui pra baixo, sim O negócio vai melhorar Tá? E no diário não tem o que fazer Só tem uma coisa a fazer Esperar o pullback, né? Aqui é a zona de suporte Espera um pullbackzinho A 9 ficou muito longe Tem um gap aqui também Setor que está forte aí é o de saúde, né? Consumos não duráveis Aliás, consumos não duráveis Procter & Gamble rompendo aí o topo histórico Não rompeu ainda, está quase Estou sentindo falta de volume E no diário está meio embolado ainda, tá? Mas daqui pra cima é compra Coca-Cola também voando, né? Os caras estão comprando tudo nos Estados Unidos O pessoal está gastando muita grana Eu já comentei outro dia com vocês, né? O setor de supermercados lotados Uma beleza, tá? Uma beleza lá Indo embora Olha aqui, ó Tudo aqui, ó Tudo em alta Olha Olha Que beleza Tá? Deixa eu analisar aí Algumas Onde é que foi a compra Da Coca? Vamos lá Uma tosse doida aqui, cara Gripe Desde sexta-feira Caidaço Vamos lá Está tentando rompimento Coca-Cola Linda, linda, linda E aqui foi um 9,3 Ou 9,2 Deixa eu ver Isso aqui fechou um pouquinho abaixo Aí isso aqui passou a ser o novo referência, tá? Esse fechou abaixo 9,2 Entradinha Na terça-feira Está correndo o trade A Pepsi também Deu entradinha aqui De setup da onda E está meio retardatária, tá? Acredito que se ela romper aqui Lembra Tem um bombo Cabeça Ombro invertido Dá para ir buscar lá Os 8,3 Estou sentindo ela Bem atrasada Em relação a Coca-Cola, hein? Pode ser uma oportunidade, tá? Olha que coisa linda Felipe Morris Olha No semanal Foi embora Olha a entradinha 9,3 Aqui Lá nos Estados Unidos Não erra, né? Tem liquidez lá Aqui no Brasil Que dá muito stop Porque não tem liquidez Então a entradinha foi aqui Lucro de 11% Por enquanto O TH ainda longe, né? Olha o diário aqui Também 9,3 Aqui, tá? O Nilever Também forte Olha Coisa linda Meu Deus Olha 9,2 Ou 9,3 9,3 A referência é esse aqui, ó Esse aqui fechou um pouquinho abaixo Esse fechou abaixo Esse também deslocou o gatilho A 9 subindo Entrou Foi com praço Também Lucro de 9% A Nike segue Muito feia Né? Teve uma forte queda aqui E Vem caindo Tá? Não tem o que fazer em Nike, não Esse Altria Group Também, ó Foi um PC Com 9,4 de compra Setup 9,4 Lindo aqui, ó 10% de lucro Também Semanal Semanal é top, né pessoal? Semanal Não tem igual Quem opera semanal Só viu o dinheiro crescer Sem estresse Sem estresse Isso que é bom, ó CL Que que é colgate pra morir Olha que beleza O pessoal tá escovando o dente Vamos que vamos, ó Sabonete Vendendo bastante também Materiais de saúde Setup da onda Tá? Nesse candle aqui de terça Quarta-feira Tá rodando Mas tá muito instável, né? Tu vê que ela chega na 80 Entra a venda Vamos lá Amazon Amazon fazendo um processo de correção Após uma forte tendência de alta Magnífica Desde o início de 2023, ó Deixa eu ver quanto subiu Aproximadamente 146% Lindo, lindo E agora tá fazendo uma correção mais forte, tá? Justamente o volume caiu Ela não consegue mais se distanciar dos topos anteriores É até um processo de lateralização Ela falhou esse rompimento Mas não perdendo a 21 ainda dá pra ir No diário não Diário já virou Já deu stop aqui de PC Depois meteu uma venda magnífica aqui Tá correndo trade Walmart Walmart linda Entradinha aqui, ó Estilo bandeira de alta Foi embora Tá? Aproveita aí Agora espera corrigir É o melhor fazer Coast Coast tá corrigindo Esse que eu quero que o Walmart faça Uma correção na 21 Armou o setup aqui Desarmou da 9 Porque Virou a 9 pra baixo Já o diário ficou feio, hein? Diário Perdeu um suporte importante HD HD Tô achando feia Nada a fazer PDD Essa aí Tá meio perigosa, hein? Quem quiser uma vendinha Acredito que se perdendo Esse fundinho Dá pra tentar uma venda Até 111,70 Tá? Baba Baby Feia também Nada a fazer Low Low Eu gosto daquele carrinho 42, né? Da Nascar Pra ver o carro mais bonito Era o azul antigamente Não sei se ainda é É... É... 9,1 de compra Mas não fluiu não ainda Dá Dá meio devagar TJX com pênis Com pênis Ó Olha que ação, pessoal Isso aí que você tem que comprar, ó Eu nem sei o que é isso, tá? Mas olha lá Olha o que é isso Meu Deus Só sobe Tá doido, cara Tá doido Agora tem que esperar uma correção, tá? Tá um pouquinho esticado Tem até setup de compra 9,3 Mas eu tô achando Meio longe da 9 e da 21 Aqui no diário Dá até pra fazer Já fez um pivô de baixo aqui Dá pra cair Agora tá com 9,3 Lembra o 9,3 de venda É um 9,3, né? Se perder essa mínima aqui Dá pra tentar uma vendinha Claro que eu não gosto de vender tendência de alta Mas tem espaço até a 9 do semanal Ó Mercado livre tá feio Nada a fazer, tá? McDonald's tá ativando um topo duplo, tá? Topo 1, topo 2 Perdendo fundo intermediário entre os dois topos Tá ativando um topo duplo Já ativou Semana retrasada Não fluiu Talvez essa semana se perder aqui Vale a pena uma venda Disney 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 segue feia Eu tô falando, né? Eu tô falando, pessoal Se eu fosse vocês Eu cairia fora, tá? Cuidado 79,70 Tá tendo muito fracasso aí, né? De lançamento Muita lacração, né? Quem lacra não lucra Já falei, né? Tá aí, ó Alvo 79,28 O povo não perdoa, cara Olha que ombro, cabeça, ombro, cara Que ombro, cabeça, ombro Com gap de fuga Sensacional Aqui tá lembrando o que esse movimento? Quem sabe aí? Uma ação da Bolsa Brasileira Foi bem parecido, ó Ele subiu forte E de repente abriu com gap de baixa E vem caindo até hoje Bradesco, né? Lembra? O Bradesco subiu forte Tava um quendo gigantesco de alta De repente virou Já abriu em hipoteca de baixa Foi monstruosa a venda, né? Aconteceu alguma notícia aqui no Walt Disney também, tá? Uma vendinha bonita no semanal Airbnb, hein? Airbnb também vendinha bonita Pivô de baixa Primeiro pivô semanal após Aqui foi uma correção ABC, tá vendo? Fique esperto Perdeu a 200 do diário Starbucks também vem fraca Fraca, fazendo uma fortíssima tendência de baixa Faz tempo Fez o pullback semana passada E agora já entrou vendo essa semana de novo É um 9,4 de venda, tá? 9,4 de venda CTAS Sintas Corporal Olha que ação Magnífica também Todos esses ativos Estão em ordem de capitalização, tá? De mercado Do maior para o menor Ordem decrescente Então o McDonald's é o maior do consumo de serviços Tá vendo? McDonald's é o maior McDonald's é o maior Depois vem a Disney Depois CMC CMC SA Booking, Airbnb Starbucks CTAS Esse aí já está o contrário Chipotle 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 Olha Mexicano Porra Você ferrou Coitado Queda forte mesmo Olha que beleza Está chegando a 80 Eu acredito que vai entrar uma reação Aqui nessa 80 Tem uma LTA vindo aqui também Acredito numa reação Essa aí está interessante Merrill Se perder aqui é venda 9,1 de venda Bonito no diário Também O diário não No semanal O diário está um pouquinho esticado Esperar o pullback Hilton Também é setor hoteleiro Corrigiu 9,3 de compra 9,3 de compra No semanal O diário está um pouco feio E Royal Caribbean Também Indo embora Olha que coisa linda Americano deve estar viajando muito Vai que vai neném Agora tem um pancadão Na quinta-feira Topo duplo Acionou um topo duplo Do diário Dois topos Perdeu Esse fundinho Bem forte Ativo O NP Agora é o setor de transporte O NP No semanal Estou achando esticado Ela está vendo Ela deu uma pancada Na LTB Mas no diário Para mim está bonita Ela sentiu O LTB Fez o pullback E agora já está indo Deixa eu mostrar Eu vou ampliar para vocês Bateu na LTB Pullbackou Estava esticado Ninguém é maluco De comprar isso É o que eu falo O cara Em vez de comprar Aqui embaixo O setup Ele não compra Espação livre Que eu falei Aí vai comprar Aqui em cima Aí é a hora Da correção Você tem que esperar Vim na média De novo Vou tentar uma compra As máximas Vem caindo Aí você vai esperar A primeira superação De máxima Foi aqui Sexta-feira Superou a máxima Compra E o stop O stop Você coloca aqui embaixo Vamos ver se puxa Está interessante esse papel Se romper esse topo Outra possibilidade de compra Uber Uber feio Uber ativou O 9.1 de venda Foi um quinto Que você repara Que ele abriu Semana retrasada Subiu Devolveu tudo E deixou o 9.1 de venda Já acionou o 9.1 O stop está aqui em cima Agora Se perder aqui É pivô de baixa E pivô bonito Então atenção no Uber Tem espaço para cair Porque tem o alvo Ali embaixo O primeiro alvo Vai ter esse topo E aqui 49 Olha que vendinha bonito United Parcel Service Olha que venda bonita Pessoal No semanal Perdendo um suporte Importantíssimo Vazião gráfico Eu vejo o alvo Aí na casa De 91 E um upside De aproximadamente 30% Tá Bela venda Um tridescendente Triângulo Não, não chega a ser Tridescendente não Mas lembra Saiu uma notícia Na terça-feira E apagou o papel Despencou Fez o pullback E agora preparou Venda já Para amanhã Tá Tá um pouquinho Longe da 9 Ainda Tem um gap Aqui Tá muito bonito Para vender Esse ativo Acho que vou tentar Vender ele CP CP Eu não vejo nada Tá E FedEx Tá embolada No semanal Totalmente embolada Numa zona De fortíssima resistência Tá vendo Vários topos E o diário Também não vejo Nada Até perigosa Que abriu Um gap Muito grande E ativou Já um trade De compra Na 21 Na quinta Não andou Ainda Então se perder Aqui Eu tentaria Uma venda Setor financeiro Agora Berkshire Rathaway PC Não PC Não Power Breakout Você está Ativado Foi embora Belo trade Entrada Aqui Lucro Já de 11% Olha que movimento lindo A entrada foi aqui Nesse rompimento Aí corrigiu Afastou da média Ninguém é maluco Vai comprar agora A média de 9 Aqui Aí você espera a correção Uma barra elefante De exaustão Essa verde Aí voltou Agora Já ativou Compra PC De compra E 9 3 De compra Também Ativou Na quinta Não andou Stop Aqui embaixo JP Morgan Também Rompeu Topo histórico Foi embora PC De compra Aqui Ó Bem íngreme LTA Bem íngreme Médias Também Bem inclinadas Bank of America Agora Também Forte Esse ainda tem espaço Para buscar O topo histórico É o papel Para ficar de olho Tá Porque se todos buscaram Ele também Provavelmente Vai buscar Deu entradinha Já aqui embaixo Está correndo o trade Tem um PC No diário Os Fargo Esse aí Não estou vendo Nada demais AXP American Express Ó PC lindo Romperam o topo Anterior Deixa eu ver Se é TH É TH Foi embora Tá BX Blackstone Olha Que coisa linda De rompimento Breakout Tá Esse não é power Não Porque embolou A 9 com a 21 Quando embola É breakout Tá Tá vendo Que é embolada Aqui na miuca Ó Tá indo Buscar o topo histórico Também De 2021 Tá Blackstone Essa famosa MS Morgan Stanley Olha Também foi tentar romper Esticado Só maluco Né Aí travou uma semana E agora está preparando O rompimento Vamos ver se vai HSBC Bamerindos Não HSBC Holdings Tá É Corrigiu Bonito Parece até uma flâmula Tá lembrando uma flâmulazinha Vamos ficar de olho A flâmula é mais rara Que a bandeira A bandeira é um paralelogramo A flâmula já é um triângulo Tá vendo Um triângulo Essa é a diferença de bandeira Para a flâmula Tá faltando só uma porrada Para cima Coloca no radar Que tá bonito Olha o diário RY O que que é isso Royal Bank of Canada Também tá bonito Tendência de alta Indo buscar o topo histórico Bonito O setor bancário Tá forte No mundo todo Né No mundo todo Não Pelo menos Aqui no Brasil Tá forte Banco do Brasil Itaú E Bradesco Santander No Brasil Que tá meio fraco Meio não Bem fraco Né Bradesco Aqui já deu compra Tá correndo Goldman Sachs Tendência linda de alta Blackstone O que que é isso Não É Black Blackrock Blackrock Ó Empresa grande Aí Fundo Ó aí ó Belo rompimento Também Tem espaço Para buscar o topo histórico Tá Na casa lá Dos mil 980 mil 970 980 Aproximado Tudo é aproximado Né Não é o valor Que importa Assim o O topo físico Tá O valor Pode fazer um Pagar dividendo Juro Alguma coisa E o valor Muda Né Citigroup Também Ó Belo espaço Para subir Ainda Essa é Uma dos mais Atrasados Olha Como caiu Esse banco Né Esse aí Tem espaço Ainda Tá Tá melhorando Mas eu ativo De maior risco Inter Banco Inter Brasileiro Falhou O rompimento Por enquanto Tá fazendo Uma semaninha De correção Com volume Alto Que eu não gostei E a XP A XP Já entrou No vazio Um gráfico Tá pessoal Lembra que eu falei Daqui Eu só vejo O alvo Lá embaixo 10 e 40 A não ser Que ela volte Ah pode voltar Mas Não tem outro Eu vejo Se tem suporte Aqui Nessa subida Não Tá Ainda bem feia A XP Só vejo vendo Agora se perder Esse suporte Aqui embaixo E compra Quem quiser Uma compra No diário Mais agressiva É daqui Pra cima Setor Agora de saúde Eu vou falar Só algumas Rapidinho A Pfizer Fez o pivô Que eu falei É um ativo Interessante Tá Caiu muito É Vamos ficar de olho Tá Belo pivô De alta A 3M Também Fez um movimento De alta Bem forte Fez um pivô Aqui Igual da Pfizer Foi aqui E agora Um pancadão Já tinha dado Aqui 9 e 3 Setup 9 e 3 Tá Foi embora Tem alvo Lá em cima Aproximadamente 1,75 Sexta-feira Agora Olha que movimento De alta Um gap De fuga Meu Deus Isso vai subir O bastante Marca esse topinho Que é uma resistência Um parou Em cima Da resistência Setor agora De energia A ExxonMobil Se romper em cima Já compra Uma lateralização Que já vem Desde 2023 Né Então tá acumulando Aqui dentro Provavelmente A Chevron É Ainda não conseguiu Romper a LTB Pra mim Eu só vejo Entrada Na compra Aqui pra cima Tá bem confusa Shell Shell tá bonitinha Se romper o topinho Anterior Dá pra tentar Uma compra Diário não Diário tá feia Total Total Tô achando Meio travada Também Tô gostando Diário Muito feio Também Conoco Philips Não tô gostando Também Agora essa Vendinha aqui Pra mim Nesse ponto Pra mim Claro Cada um Tem que fazer Sua análise Eu analiso Muito rápido Aqui Não tem como Olhar todos os detalhes Então você tem que fazer A sua análise Seguir o que você acha Não o que eu falo Não É BP A análise tem que ser Uma análise bem feita Aqui é mais assim Eu tô passando Tô olhando Mas não tô olhando Os detalhes Obrigando vários prazos Olhar o mensal Tá Quando for Operar um ativo Tem que fazer uma análise Mais detalhada Esse aí pra mim Eu já falei O grosso modo É isso Rompiu lá em cima É compra Perdeu aqui embaixo É venda BP A Petrobras ADR Tá em tendência De baixa Já no semanal Ó Ativou a vendinha Setup 94 IPC de venda CNQ O que é isso aí Canadian Essa aí tá feia também A gente ativou um Setup da onda De venda É esse Tá vendo A gente só fala Mais o de compra O de venda É o contrário A 9 cruza 21 pra baixo Após cruzar Você vai esperar Um movimento De pullback Na 21 Independente se a 21 Tá subindo Ou caindo Se tiver caindo Claro é melhor Mas se tiver subindo Como é o caso aqui Também Não tem nenhum problema Tá Perdeu a mínima É venda E o stop Você coloca lá em cima E se perder aqui É outra venda É o pivot de baixa Tá Lembrando então Que o Dow Jones No semanal Fez uma queda Essa semana Tá vendo Começou a semana Caindo Depois reagiu E fechou bonito Tá O S&P 500 No semanal Tranquilidade total Também o setup 9.2 Apenas desloca o gatilho No diário É que tá feio Pode ser uma correção ABC Ó Aqui ó ABC Tá Se esse aqui ativar E continuar A tendência de alta O que isso aqui vai fazer Isso ó Aí vai ser uma ABC Por enquanto Não tem como saber ABC só no futuro A gente sabe Tá Se vai ser ABC ou não E o Nasdaq É idem Correção mais forte Bateu na 21 Segurou Tinha subido muito E aqui também Pode ser uma correção ABC Teve a venda 9.2 De venda Na quarta-feira S&P O Nasdaq Bateu na 80 Segurou Tá um pouco mais fraco O Nasdaq Que também é o que tava mais forte Ele tem possibilidade De um movimento de alta Ainda até essa 9 E depois abrir uma nova venda E se perder essa mínima Já na segunda Também dá pra vender Se bem que eu esperaria Perder essa 21 Tá aqui ó 16.830 Então 16.830 É mais ou menos aqui ó Beleza Vender muito perto Dessa 21 É meio arriscado Então é isso galera Um abraço a todos Fiquem com Deus Vou fazer o vídeo agora De criptomoeda Tá Então vou colocar esse Daqui a pouco eu coloco De cripto Já com o mercado virando O cripto vira 21 horas Virou agora ó O candle da cripto Aí eu faço uma análise Das criptomoedas E o vídeo de final de semana Eu coloquei ontem Beleza Vídeo de final de semana Do Palex Lá com B3 Índices mundiais Ok Abração Ótima semana a todos